E o tempo deu para dar uma olhada de 12.642 Opa, siga isso, um pouco para trás Já vamos aguardando já o pré-alinhamento E o momento está a ser gostado, melhor que é 12.954 Aí do Gleitson Pardal O tempo deu para ele na ponta, ele foi da batida, ele foi da cheira Olha a pontina de fumaça, toma conta Olha o Carlos Arruda Pardal aprontou de diguro no último E foi Gleitson De novo, de novo Gleitson Arruda Pardal Vamos, 952 12.192 Eu paro